Música Olá, meu nome é Ivan Parente, eu sou diretor do espetáculo O Menino Curuxa, da companhia Arte das Águas Estou aqui na quarta semana de montagem do espetáculo Música Gente, que loucura essa semana, chegar figurino, chegar cenário Foi um desafio pra gente conseguir lidar com tudo isso Trilha sonora, foram gravados violões, viola, sanfona, percussão Pra agregar no espetáculo que a gente tá construindo aqui em Mirá E assim, a felicidade é grande e a gratidão é maior ainda O espetáculo tá ficando lindo, ficou já muito lindo Foi assim, uma semana de muita descoberta pra cada um Porque acabou mudando muita coisa, muita marcação teve que ser adaptada por conta do cenário Adequar essas coisas sempre leva tempo Adequar os atores do cenário Como o figurino se tá ajustado pra dar novas possibilidades A gente começou a produzir o espetáculo com uma leitura, com uma vertente Então as personagens começaram a clarecer Porque a gente começou a conseguir ver algumas composições delas E é muito legal saber que com a chegada deles, apesar de muito difícil A gente percebeu que o cenário e o figurino somou, né? Com o espetáculo Somou com muitas dúvidas que a gente tinha Com marcações Obviamente que a gente tava com o espetáculo muito bem marcado Já com os textos todos na cabeça Então a gente teve que retomar o espetáculo Foi uma semana desgastante, mas muito rica, assim Porque até então a gente tava ensaiando com coisas ilusórias mesmo, né? Então quando chegou, foi uma grande surpresa E um grande desafio pra gente de lidar com essas situações Ficou muito mais incrível do que já tava Essas coisas assim, fizeram um espetáculo novo, né? Agora cabe a nós da companhia azeitá-lo Deixar ele no ponto certinho pra mostrar pra vocês Porque de nada vale ensaiar tanto Ficar tantas horas aqui nesse espaço Ensaiando, estudando Das oito da manhã até às vezes oito, dez horas da noite Sem o nosso público E é pra vocês esse espetáculo E de repente aí, trazer um novo folclore Uma nova história pra ser contada por gerações e gerações Sobre ser a última semana do Ivan presencialmente aqui com a gente Eu sou muito grata por ter conseguido trabalhar com ele É engraçado que parece que a gente conhece o Ivan ele faz muitos anos E Ivan, saber que você nos deixou uma obra-prima Que vai ficar pra história da Companhia Arte das Águas Todos os ensinamentos que você trouxe pra gente com o Menino Coruja Ele me fez passar por coisas que eu não imaginaria que eu seria capaz O Ivan deixou bastante coisa pra gente estudar Bastante conteúdo, anotamos muita coisa A gente já tá com saudade de tudo que a gente viveu A gente se encontra pela estrada da vida A gente se encontra pelos palcos dessa vida, Ivan E em todos eles a gratidão vai ser infinita Então é isso, Ivan Espero que esse seja o fim de um ciclo E um começo de uma grande amizade e parceria Assim a Arte das Águas agradece por você também E a gente tá muito feliz desse novo passo na nossa carreira Esse novo passo na nova história que você tá ajudando a construir Tô muito feliz de ter sido chamado pra dirigir esses contatos Já vai me deixar muita saudade Essas pessoas todas da produção que trabalharam com a gente O ministro, o Nal, o Léo, o Lucas que faz a nossa comida aqui em casa Também, todo mundo Os nossos atores queridos O Victor, o Rian, o Luca, a Laísa, a Duda Muito queridos Obrigado, desculpa qualquer coisa Porque a gente teve que trabalhar muita coisa em pouco tempo Mas foi uma experiência incrível Espero retornar mais pra frente pra gente fazer um novo projeto Um beijo pra todo mundo Obrigado, Ibirá Obrigado ao Proac Que possibilitou mais uma vez Uma contação de história Muito obrigado A Arte agradece Beijo Tchau 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 Tchau